Free Minha Taliban Fala aí galera Ratão Borrachando aqui, voltando com The Last Of Fuzz na melindragem se você não viu o último episódio tá aí na descrição e agora eu to continuando sozinho com a Ellen e abandonado e os caras tão querendo matar a gente entendeu? pelo o que eu to sabendo aqui, a gente já está no aparte onde com certeza os caras já sabem que a gente tá por aqui e tem gente morrendo no grupo deles Isso daqui é o quadrinho que a Ellie gosta bastante. Que parece que virou filme, né? Então vambora por aqui, padrão. O nosso objetivo, recapitulando, é chegar lá naquela ponte. E aqui tá podre. Ah, não consigo pular. Ah, filho. E aí, o que vai fazer? Se eu colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Como é que eu vou te botar lá em cima? Vou colocar aqui, ó. Tem que pegar uma balsa pra Ellie. É sempre assim. Não dá pra afundar nesse lodo aqui, né? Ali é uma balsa, Ellie. O Joãozão pegou a balsa e vai ver o que vai dar. E caralho, e caralho, e caralho. Essa porra tá dando mole aí, Joel. Essa porra aí não é polo aquático não, nego. Ó. Tão matando todo mundo. Vamos subir aqui nessa porra. Vamos parar a zoeira, ratão. No último episódio tu morreu porque ficou zoando, nego. Entendeu? Vamos embora. Vamos pegar aqui a balsazinha pra Ellie. Um tapumzinho. Cuidado pra não afundar essa merda. Sobe, vamos passar pelo hotel. Isso, vambora, nego. Sobe aí, nego. Sobe aí, porra. Ellie. Vou te botar aqui no esquema. Não afunda não, hein, nego. Isso. Agora pega as cadinhas aí pra eu subir. Ou eu subo aqui. Bota a prancha como eles colocaram. Ai, bosta. Eu não consigo subir nessa parada aqui porque eu afundo. Ó. Não dá. Como é que vai botar essa merda? Boa. Agora só dá um jeito de subir. Agora tem que vir por aqui. Ligou a lanterninha. Muita gente tá reclamando que fica vendo eu de lanterna ligado e fica agoniado. Nego, deixa eu explicar pra você. Eu estou usando óculos. Eu estou usando óculos e pra vocês, pro vídeo ficar mais iluminado, eu tenho que usar a lanterninha, entendeu? Então eu tô também pensando na qualidade do vídeo, nego. Calma aí que eu cheguei numa parte aqui e vamos fazer o Invertigate. Muito importante. Não pode deixar nada pra trás. Peguei uma garrafa, prefiro o tijolo. Eu sempre vou preferir o tijolão. Opa aí, ó. Meti a botinha, meu querido. Aí sim. Tá tudo aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Tá cheio? Tá cheio de quê? Faca? Tá cheio de faca? Não, calma aí, calma aí. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, meu querido. É, estamos cheios de faca. Não dá pra pegar a porra de uma faca e botar ali. Porra, 20 anos de curso e eu tô cheio de faca. Eita, porra, cai. Esse lugar tá fedendo. Claro, os caras estavam apagando a ele. Ah, o meu querido tá podre. Calma aí, deixa eu só pegar aqui. Café é o animal. Só, só café. Meu dano. E é no Starbucks. O Joãozão com certeza deve estar vendo as montagens aí no Twitter do Joãozão no Starbucks, né, meu querido? Tá, eu tiro o tijolo. Tá, aqui tá tranquilo. Fiz o vertigate. Bora subir lá de novo, porque ali eu vou pular a janela, vou pôr o caminhãozinho e GG. Bora aqui, ó. Bora, João, corre. João tá cansado, nego. Tá cansado horrores. Isso aí. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Cadê você? Aham. Vamos descobrir. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Pode ver, nega. Nossa, isso é chique. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? É, eu tô começando a apreciar esse jogo, nego. Tô começando a ter sentimentos fortes por ele. Não tô de sacanagem não, hein. Aonde? Que você quer subir. Vamos embora. É bem que eu podia subir aqui pra ver qual é, né? Vamos aí, rapidinho. A gente já tá indo lá. Deixa eu só subir aqui rapidinho pra ver o que tem aqui em cima. Aqui não tem nada. Ô, claro que tem aqui, ó. Tá de bobeira. Sempre tem uma paradinha nisso. O invertigate serve pra isso. Tem hora que a gente consegue? Não. Vamos aí, filha. Sai daí. Tive que atravessar a escada por você, tá vendo? Ó, vou botar a escada aqui. Não, Joel. Não, Joel. Não, Joel. Tá maluco? Ó, Renino. 20 anos de curso. Aí, vê aí quanto eu vou ali rapidinho ver o que tem por aqui. Tá tudo quebrado. Ó, tem coisa ali, ó. Tá vendo? Remedinho. Uma tesoura. Negocinho. Álcool. Papel. Algodão. Que que você tá fazendo? E aí, nego, o que que é isso aqui? Combinação necessária. Você é uma garota estranha. Combinação necessária. Pô, por que que eu não tenho uma combinação, Cif? Com certeza, é algum bilhete que tem por aqui com a combinação. Será que é o bilhete que eu peguei? Vamos aí. Artefato. Artefato. Chave do depósito. Não. Lista de turistas. Isso também, não. Bilhete de esconderijo. Não. Mapa, não. Cara, então, eu tô dando molinha porque tem alguns bilhetes que eu ando pegando e não tô achando a combinação, né, nego? Infelizmente, esse aí vai ficar pra trás porque senão eu vou perder muito tempo procurando o bilhete. Apesar que eu achei um bilhete lá em cima, nego, agora eu não sei qual. Será que tem algum bilhete por aqui? Tem não. Se eu ficar procurando aqui, negadão, a gente vai perder muito tempo. Eu acho que ali não é uma coisa necessária pra gente estar finalizando o jogo. Então nós vamos embora. Vem ali, sobe aí, né? Enquanto sobe, eu vou ver aqui o negócio. Calma aí. Bilhete para a bola, velho, ó. 5, 17, 21. Aquilo ali, a galera falou nos comentários que era a combinação de um cofre também. Só que ficou lá pra trás do cofre. Eu não cheguei a visualizar o cofre. O bilhete deve estar por aí também pra gente estar abrindo aquele cofre lá, né? Quem sabe a gente volta aí. Vamos cuidar daí, nego. Tudo aqui, tudo podre. Não dá pra subir mais ali, então vamos embora. Qualquer coisa, o Joelzão já pega o tisão, não. O tisão é difícil, mas o tisão é de novo pra acabar com ele. Baixa, 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 baixa. Espera. O que é isso aí, então? 5 só a semana. Mas eu não estou reclamando. Calma aí. Acho que não. Terminamos aqui. É, tem outro andar pra olhar, cara. Verificar o quê? Não tem instalador a semana? Aí, ó. É, porque somos meticulosos e vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Vai lá. Sim, é isso que eu te faço. Vai terminar? Vai terminar mesmo ou eu que vou terminar com você? Catei. Ó. Vem comigo, nego. Vem comigo. Invertigate. Vamo vai, cara. Ô, mas na moral! Eu tinha apertado o triângulo, nego. Caralho. Ô, vai ficar jogando o cara, o cara não viu a gente não, ele. Fica na moral aí, nego. Se o cara não viu a gente, deixa quieto. Era pra ter dado certo o meu ataque surprize. Ó, o cara tá limo. O cara tá lá no final. Pega ele, pega ele, João. Eu sei, padrão, padrão. Toma aí, ó. Você acha que eu sou bandido, rapaz? Toma aí no cu. Peguei aqui o pedaço de pau. Vamo ver se tem alguém por aqui. Não tem ninguém por aqui. Sou dignidade. Ô, porra. Ih, caralho. Eu não tinha visto, cara, velho. Isso aí, joga o tijolão, nego. Mata esse arrombado. Boa, Joel. Boa. Joel tá padrão, nego. Vem de quê? Caralho, bombeu uma canada aqui, via. Filha da puta. Toma aí, ô, desgraça. Ah, tá de sacanagem, né? Porra, Joel. Porra, Joel. 20 anos de curso aí, nego. Porra, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Porra, velho. Dei molinho, dei molinho. Tô tá dando molinha dele. Eu começo a ficar nervoso, negado. Eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar peribulando. É complicado pro meu lado. Vamos varrer a área do sentimento e matar a galera. Bora por aqui. Aqui não tem nada. Também não tem nada no banheiro. Não tem nada aqui. Vambora. Eu tenho que aumentar... Ali, 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 ó. Calma, calma. Caralho, filho da puta. Calma, calma, nego. Calma. Não, nego, não! Boa! Boa, ele, hein! Porra, Joel. Tô entrando dentro do... Eita, bugou a porra. Eita, caralho, bugou os jogos. Agora fudeu, eu entrei no boxe aqui. Eu entrei no boxe! Como é que sai do boxe, nego? Porra, caralho. Vai tomar no cu todo mundo. Eu entrei no boxe, ali! A culpa não foi minha! Nego, eu morri agora. A culpa não foi minha, nego. Nego. Porra, meu, eu me desculpa com tudo, nego. Porra, tá de sacranagem with my face, nego. Bugou Phantom ali. Caralho, mano. Vambora aqui. Pegou o negócio. Vou pegar a porra toda. Tem que tomar cuidado com esse boxe aí, ó. Banheiro fedendo. Hum, futum da porra. Calma, calma. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, L. Vamo matar geral. Ali, ó. Calma aí, L. Sai, 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 nego. Sai! Vamo pegar aqui, vamo pegar aqui. Não chave a metro. Não chave a metro. Não chave a metro. Não chave a metro. Moe, 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 moe. Calma, calma que a gente vai pegar geral. Vamo andando de cocoras. Ali, o cara ali, ó. Calma, deixa ele vim. Deixa ele vim, deixa ele vim. Não, L. Não! Porra, piranha. Ele vai te ver aí, nega. Peguei. Peguei, 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 peguei. Vão dormir, neném. Que a cuga vai pegar. Agora vai dar merda. Por quê? Porque me viram. Calma aí, calma aí. Outra porra! Vai tomar no cu! Isso aí, Joel. Isso aí, Joel. Padrão, né? Pega logo o caninho dele. Calma, calma. Eita, porra. Meti a boca aqui, hein? Calma aí. O negócio é fazer sempre ali. Tá vendo? Tem coisa pra caralho por aqui, viado. Calma aí, Ellie. Esse hotel aqui cheio de quarto, entendeu? Ó, tá fechado aqui, ó. Vamos lá. A juventude mirim. Esse. A gente tem alguma coisa aqui. Tem um terceiro andar. Não, tranquilo. Calma, calma, calma. O segundo andar é nosso. Aqui tá nosso já. Deixa só ver a varanda ali. Vai tomar no cu, rapaz. Tu acha que eu vou dar bobeira pra você ou seu merda? Por que que eu não te mato? 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 Irmão. Fala. Se não, eu vou te matar. Fala. Tomar no cu, rapaz. Não que falar nada, caguei. Ah, o ratão é ruim. Claro que o ratão é ruim. O ratão é cruel, nego. Porra, tem coisa pra caraca aqui. Eu deixando tudo pra baixo, ó. Não, filho de tijolo. Olha aí. Vamos ver o que que tem aqui. Isso aí, nego. Aqui não tem nada. Tá tudo podre aqui, né? Será que aqui, ó. Aqui atrás tem alguma coisinha? Não. Não tem. Nesse quarto aqui não tem merda nenhuma, Eli. Vambora. Bom, primeiro andar eu já averiguei tudo. Não tem nada por aqui. Vamos ver o que que a gente faz aqui, hein? Não. Fazer uma bombinha de fumaça dessa daqui. Aí a gente não tem mais açúcar. Boa, né? O açúcar pra fazer um feijão não tem mais. Vamos pegar esse daqui, ó. Pra mais de ter nem. Aqui eu já fui. Bora subir, bora subir, bora subir. Vamos ver. Aqui não tem nada, Eli. Vambora, vambora, vambora. Bora subir, nego. Vambora. Padrão. O que é que é que é isso? Aqui não tem nada. Vamos ver. É isso aí, vambora. Calma, nega, calma. Ele, porra, ele, porra, ele! O cara tá com uma punhetinha, nego. Sai, ele, sai! Peguei, 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 peguei. Xixi, 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 calma que é Xixi. Isso aí. Vambora agora por aqui. Fazendo um padrãozinho de sempre. Ali, ó. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Opa! Tem nenhum covarde aqui não. Calma, calma, calma. Ele vai vim. Ae, nego! Caralho, ai na boca, filha da puta é o caralho. Respeita o homem! Ai 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 ai. porra o cara que isso mano vai tomar no cu filha da puta vai ficar atirando na mãe rapa seu merda sabe a tinei logo eita porra onde é que ta vindo onde é que ta vindo onde é que ta vindo que merda vambora nego não da mali não, não da mali não que tem uma bombada ali o cara desceu, o cara desceu nego, covarde ih ele vai subir, ele vai subir vou pegar ele aqui, vou ficar esperando ele aqui porque eu tenho o sexto titio do joel o sexto titio do joel vai joel isso ai joel sol boa moleque, boa porra o cara tava com coco e tem o molotov ai é foda já eliminando a galera aqui isso ai é pra mostrar que eu ando feriu no sentimento aqui jogando entendeu ih cara cala a boca, cala a boca isso ai joel, pisa logo na cabeça boa moleque joel joel sol anda pica joel sol não ta perturbando ninguém ta parecendo aquele maluco lá do the walking dead vei ta parecendo o logan do filme do logan só carregando aquela menina lá ta de bobeira olha ai mano parte do hotel o hotel maldito o nome desse vídeo aqui isso ai vambora é por aqui agora emoção, fatos emoções escutou fatiou passou 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 boa joel pegou aqui a garrafinha pro filho do tijolo ta vindo nego ai ta vindo nego ai ta vindo nego ai não nada fica da moral ai cheio de peça aqui isso todo mundo sabe que a gente precisa das peça nilo pegou alguma coisa? boa boa tesoura rapaz eu to metendo a boa aqui em esse hotel aqui tem tudo porque quando tem tudo assim eu to sentindo que lá na frente a gente vai passar perrengue ai é não fica cansada não vai me seguindo ai nego opa ta por aqui é por ali que a gente tem que ir ah mas deixa eu só ver aqui no finalzinho rapidinho não feira o tijolo só pra ver qual é tem alguma coisa aqui pra gente pegar? que porta é essa dai nego? opa da pra subir por aqui uoooooo ta a gente tem como subir por aqui eita porra calma 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 pegoo 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 padrão nego padrão já mandamo já mandamo p p p p jesus já vamo lá no final agora desse corredor aqui pra ver qual é até que eu mandei bem nego até que eu to mandando bem quanto isso a gente vai vasculhendo tudo vertigate vai por aqui opa ai ó assustador éééééé O pessoal tava tomando um banho aí, nego, aí ficou podre. Isso é normal. Acho que eles saíram pelo caminho mais fácil. Foi. Não é fácil. Pra muitos era melhor que um instalador ou caçador fizesse isso por eles. Acredite. Não é fácil. Podre. O Jor deve falar isso porque... Opa, tem coisa aí pra gente fazer? Vamos ver aqui o que tem pra gente fazer. Paquinho, uma lâmina aqui. Uma lâmina aqui cairia bem, né? Eu tenho que usar mais as ferramentas. Mas por enquanto eu não tô usando porque eu não tô tendo necessidade, entendeu? Eu tô indo bem no corpo a corpo. Opa, dezinha aqui. Cadê? Pra cair lá embaixo? Não. Tá tranquilo. Estouraram, foi uma bomba aqui, meu querido. Bora meter o pé daqui, ô L. Calma aí, essa porta abre. Todas as portas abrem? Não abrem. Aqui tá tranquilão. Vamos para o terceiro andar, nego. Aqui não tem nada, não tem nada. Caixinha nada. Vambora. Terceiro andar. Tô mandando bem, nego. Tô feliz aqui jogando. Vambora. É ali, cadê tu, nega? A L do nada vai brotar aí. Só ficar tranquilo. Ah, tá ali. Por enquanto aqui não tem nada, não tem nada. Cadê a L, cara? Puta que pariu, perdi a L. Olha a bicha toda perdida lá embaixo, ó. Olha, olha, olha. Ainda bem que ela tá chegando aí. Brincadeira. Vai. Abriu, abriu. Boa, mulher. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver. Subir aqui, liga a lanterninha pra ver qual é. Ouvir das dúvidas. Pariu, hein? Ah, isso parece um caminho. Vai ser meio apertado, mas pode vir. Ok. Vem, L. A Lzinha do meu coração Chega junto aqui com o Joelzão Ó, faz o seguinte. Pula aí, Joel. Caralho, não é pra também pular assim com o estímulo do gigante. Vem, L. Vem, nega. Vem, nega. Rapaz, esse barulho aí é barulho de cordinha quebrando, hein. Vambora aqui, vambora. Fazer o pé pé, vambora, nega. Puta, que pariu. Como é que faz aqui? A L não está querendo ajudar. Ah, tá ali. Então, pernilha, vai! Tá, vamos lá. Vamos. Vai, 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 pôrra. Essa porra sabe... AAAAAAAH! Puta, que pariu, nego! Saber que aquela merda tava arrebentando, viado! Ô merda, calma, calma aí! Calma, né? Puta que pariu, puta que pariu! Não! Você me assustou pra caramba! Ô meu Deus! Vambora, João, vambora! Faz o vertigate! Não, fica aí! Fica aí que eu já tô subindo, pô! Não dá um jeito, tira aí! Não faça nada, idiota! Relaxa aí, aqui é Joel! Vou tentar! Aqui é Joel Manning! Tá... Agora pra onde? Agora pra onde? Esse é o problema, né? What? Esse é o problema, né? Pra onde é que a gente tem que ir? Ah, tem como eu vim pra cá, ó! Isso! Vixe! Tem corpo! Tem vários body! Mano, eu vou morrer! Isso! Sobe, sobe Joel! Sobe! Ufa! Caralho, meu irmão! O bagulho tá louco, vai! Isso é louco, cachorreira! Calma ali! Talvez essa porra! Será que é aqui mesmo? Olha que isso tem! Aqui é o vertigate, né, criança? Aqui é o vertigate mutante! Vocês estão de bobeira! Ah, tá de sacanagem! Não, calma aí! Espingada tá cheio! Não! Não dá pra trocar! Tá de sacanagem! Ah, é porque ele não consegue se abaixar! Ele afunda se ele for se abaixar! Ah, por ali! Por aqui! Vamos lá! Tenho que passar pelo portão! Vamos! Tem que tirar esses pesos daqui, pô! Caralho, velho! Como é que passa aqui? Hold your breath! And do down here! Down! Nego, eu não sei como é que passa aqui não! E agora? Eu não sei, nego! Tem que dar um jeito aí, João! Mergulha, velho! Mergulha, João! Isso aí, padrão! É, por baixo, tá vendo? É, por baixo, tá vendo? Toma aí, subiu, subiu! Boa, Joel! Tudo auto-explicativo! Toma aí que tem um armário aqui que é nosso! Que não tem nada dentro, que merda! Passei por ali? Passei! Passei por aqui, estamos! Passei! Vixe Maria! Quando é esporo é porque tá podre! Os estaladores... O lugar onde os estaladores fazem o cocô! Fica fedendo! uma podridão da porra opa oh merda que isso gente que diabo é isso rapaz um monte de rato aqui caralho vai vir um monstro do lago né certeza to metendo a boa meu negocio é investigar meu negocio é monte merda rapaz vai dar merda com certeza to sentindo cheiro de merda ah meu deus do céu opa oh cocô feijão ta no fogo será que é chefão nego? tem cara de chefão hein viado tem isso invertigate porra tudo aqui não tem nada aqui sério não porra de coisa aqui rapaz se ta pedindo pra mim pegar a escopeta é porque eu vou precisar da escopeta porra 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 aqui eu acho que foi a parte que era pra mim ter subido é por aqui caralho caralho eu to começando a ficar com frio na barriga aqui viado ta tudo tranquilão foi por aqui que eu vim? foi calma vixi vixi maria negado eu to indo pro chefão então se liga no mistério to terminando esse vídeo aqui vamo deixar o like gordo vinte mil likes crônico nessa série eu to indo nessa ratinho show e muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui uhuuu